Lá, ó gente, o motoguerero lá na frente, as mãos, olha lá, ó, olha lá o jeito que ele tá fazendo, ó, chega e tá andando de lado, arrancou a frente com o caminhão ali já, e tá andando aí doidão. Não tá nem fazendo esse viagem não, é um problema, só, é, acabei, vai no caminhão dele. Eu vou chegar na frente da mesa, passo na ponte aqui, olha o jeito que ele tá fazendo, ó, tá andando de lado. O caminhão dele não tá com problema não, será? Arrancou a frente no caminhão ali já, parou ali atrás, aí, você não quer fora da pista? Ixi, tá até ruim de graça. Olha lá. Aí, olha lá. Nossa, velho. Aí, o jeito que ele tá andando. Olha lá, na frente, o que ele tá andando, vai. Ó, e chapa de brega. Ixi, ele tá andando, pulando uma linha na outra. Ó, virando a turma. O cara vem olhar aqui, desse jeito. Ó, tá de... Tá de 90 por hora. E aí, só. Não, ele tá com algum problema, sabe, pra estar andando aqui, ele vai ter ele. Massa dos caras. Passa riscando o outro, hein? Onde o Madeira era amigo dele, hein? Você tá doido, ó. Tem um negócio pra estar andando com o caminhão dele. Ixi. Amor, tem um negócio pra... Passa isso. Chega de capa mesmo. Tá. Tem um negócio pra dar a roda dele arrancado, tá, parece? Ó. Tem um negócio pra dar a madeira pendurosa. Oi. Não, é madeira não. Ó o jeito que ele tá fazendo. É madeira. Olha lá. É cara, não manda aqui, né, não? Quase. É madeira. Ele pode andar atrás desse povo, desse tabu. Sendo zigue-zague, se ele tá doido. É madeira, não manda aqui, né, não manda aqui.